Olha só pessoal, pra você aqui do nosso canal Vendas Toritama em região na feira de Toritama trazendo pra você aqui a Galeria JM. Galera, Galeria JM está esperando você aqui com jeans bem trabalhado, diferenciado então pra você, tá certo? Falar pra você que tem calças masculinas, tem shorts, tem roupas masculinas e roupas femininas. A Malki Jeans e também aqui a Tamis Jeans está aqui com peças plus size, é isso? Plus size também. Pessoal, esse short aqui tá quanto? 35 reais. 35 reais. Esse é o plus size, é isso? Olha galera, plus size ali em cima, feminino, ao preço de 35 reais. Temos esse, 35 também esse aqui? 35 também, pessoal. Olha, falar então pra você que temos bermudas. Bermudas tá quanto? A Malki Jeans fica de 33 reais. 33 reais, pessoal. Olha só, Malki Jeans está aqui esperando você com bermudas aí. Essa já ia a GG, não é isso? Gosta até que tamanho é a mercadoria? Veja até que tamanho. Até o feminino vai até o 52. Até o 52. 44 ao 52. E o masculino vai do 46 ao 54. Olha só, 46, 54. O masculino, olha só, as bermudas aí até o 54, pessoal. E o feminino até o 52. Então a gente tem aqui pra você, ó, esse fornecedor está aí, tá certo? A Malki Jeans e também aqui a Tami Jeans com peças plus size. Temos aqui roupas masculinas e femininas. Olha só a variedade aqui, tá certo? Olha essa calça aqui, pessoal. Calças com lycra aí então pra você. A calça tá quanto? A calça tá quanto aqui, amiga? Já tá atendendo ali, pessoal. A calça tá de quanto? 40 reais. 40 reais. Pessoal, calça aqui é o preço de 40 reais aí, é plus size. Veste até o 52, não é isso? A feminina vai até o 52. Olha só, galera, deixa eu trazer aqui já o contato aí então pra você. A Malki Jeans está aqui esperando você. Também a Tami Jeans estamos aqui no Parque das Feiras em Toritama, na Galeria JM, tá certo? A Galeria JM está aqui com você, trazendo aqui esses fornecedores. Tem mercadoria atualizada toda semana. Tem catálogo novo toda semana, né? Isso. Faz entrega e discussões? Sim, Toritama e Santa Cruz. Toritama e Santa Cruz. A partir de quantas peças? A partir de 50 peças. 50 peças. A partir de 50 peças, já faz entrega aí então, tá certo? Olha só, pessoal. Malki Jeans e Tami Jeans com peças plus size masculino e feminino. Olha o telefone aqui já pra você aí entrar em contato com eles. 0819-9140-6908. 99140-6908. Tami Jeans, Malki Jeans está aqui esperando você com lindas roupas em jeans. Olha só, gente. Esse short aqui tá quanto? 35. 35 também, não é isso? Olha só, pessoal. A variedade aqui pra você. A galeria JM está aqui no Parque das Feiras em Toritama. Ótimos preços então pra você na galeria JM. Beleza? Olha só. Shortes, peças masculinas, peças aqui femininas também, tá certo? Plus size. Então você conferindo aí esse fornecedor. Vamos aqui em busca de mais fornecedores então pra você aqui em nosso canal. Vendas Toritama e região com o Marcos Ferreira. Como é teu nome, hein? Vinícius e Fabrício. Vinícius e Fabrício. Meus amigos, então, está por aqui, pessoal. Esperando você com a Malki Jeans e também a Tami Jeans. Beleza? Vamos aqui em busca de mais fornecedores então pra você. Se liga aí. Está chegando mais um fornecedor. Então, pessoal, pra você aqui do nosso canal, Vendas Toritama e região. Trazendo pra você aqui fornecedores na galeria JM. Estamos aqui esperando você. Ó, trazer pra você aqui fornecedor de camisas masculinas, tá certo? Mariano Camisarias está aqui esperando você com ótimas camisas. Camisas Gola Careca. Você faz outras camisas também, né? Gola Polo, Gola Careca. Faz infantil também, não? Faz infantil. Faz infantil. Pessoal, então, pra você que está chegando aí no nosso canal, esse fornecedor tem pra você catálogos novos toda semana. Então você já entra em contato aí com eles, tá certo? Porque a gente está trazendo pra você um fornecedor aqui top de camisas aqui, ó. Gola Careca. Tem Gola Polo. Até porque já vendeu aqui bastante camisas já hoje. E a gente está trazendo aqui pra você essas variedades aqui. Gola Careca, Gola Polo. Camisas infantil também. Então a galeria JM tem aqui pra você Mariano Camisarias. Estamos aí esperando você. Nove. Olha só já o contato aqui então pra você. Olha só. Mariano Camisarias. Nove. Nove e oito. Quarenta. Sete e nove e trinta e seis. Mariano Camisarias está aqui esperando você na galeria JM. Então você não vai perder, né? Olha só as variedades, pessoal. Que a gente tem aqui pra você. Lindas camisas, tá certo? Olha só. Camisas aqui. Temos essas aqui também, ó. Olha só. Beleza. Temos camisas Gola Careca. Pessoal, camisas também ali com listras. Uma variedade aqui então pra você. Está esperando aqui o Mariano Camisarias. Então você não vai perder nessas muitas variedades. Ótimas mercadorias estão aí pra você levar pra sua loja, pra o seu comércio. A gente está esperando você com lindas camisas. Mariano Camisarias está aqui na galeria JM. Meu amigo Darlene está por aqui também. E todo o pessoal, a gente abraça aí vocês. Olha, deixa eu abraçar aqui a todo o pessoal que está sempre aí com a gente em nosso canal. Abraçar aqui o Magai VTuber. Abraçar aqui o Sonho Não Acabou, minha amiga Helena. O Dinho Oliveira também está por aqui. Abraçar aqui a todo o meu povo que está sempre aí comentando aí. Deixando seus likes, comentários aí. Está certo? A Marilene, abraçar aqui então. A todo o pessoal aqui sempre, sempre aí. Deixando ótimos comentários aí. A gente abraça você aí de todo o Brasil. Tá bom? Vamos aqui em busca de mais um fornecedor pra você. No canal Vendas Toritama em região. Como é seu nome? Lucélia. Minha amiga Lucélia. Beleza? Vamos aqui pessoal. Em busca de mais fornecedores pra você aqui nesse vídeo. Trazer pra você aqui fornecedor de camisas masculinas. A gente já volta aí com você. Então pessoal, já estamos de volta aí com você. Trazendo aqui mais um fornecedor pra você. Olha só, esse fornecedor de camisas aí que a gente passou pra você. As camisas aí estão a preço de doze reais, tá certo? Estão a preço de doze reais. E a gente aqui, com certeza, trazendo pra você mais um fornecedor. Olha lá, Maria K Jeans. Pessoal, Maria K está aqui esperando você. A MK, tá certo? Está esperando você com lindos vestidos aí. É só o vestido, minha amiga? Vestidos, blusas também. Conjuntinho, não é isso? Olha só pessoal, vestidos aqui. A gente tem pra você. A Maria K está aqui esperando você. Tá de quanto vestido? Vinte e cinco, não é isso? Pessoal, vinte e cinco reais aqui. Tá certo? Olha só os vestidos aí, as estampas. Temos também os conjuntinhos aqui. Vinte e cinco também? Vinte e cinco reais também, pessoal. Olha só os conjuntos aí ao preço de vinte e cinco reais. A gente tem aqui pra você. Olha só as variedades que a gente tem aqui pra você, já desse fornecedor. Esse fornecedor também tem aqui, ó. Calças ao preço de quanto? Cinquenta e cinco. Cinquenta e cinco, não é isso? Pessoal, cinquenta e cinco reais aí as calças em Lycras. A Maria K jeans está esperando você. Olha só, calças aqui, beleza? Veste até que tamanho? Até o quarenta e quatro. Faz entrega em instruções? Quatro. A partir de quantas peças? Dez, quinze peças já está fazendo entrega, não é isso? Caruaru, Santa Cruz. Já faz entrega, não é? Pronto. Pessoal, a Maria K jeans está aqui esperando você. E com modos aí, então, pra você. Olha só, Maria K. Dois telefones aí, então, pra você já levar aí pra sua loja, pra o seu comércio. Nove, é o nove dois trinta e nove, quarenta e sete meia meia. E o nove 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 sete nove vinte trinta e sete. Estamos aí esperando você, Maria K. Olha só, vestidos, calças em jeans. A gente está esperando você. Conjuntos também, a gente tem aqui pra você. Em nosso, esses nossos fornecedores. A MK está aqui, com ótimas mercadorias pra você aqui. E o nosso canal Vendas Toritama Região, trazendo pra você esse fornecedor top. Beleza? Valeu, gente. Abração, então, aí. Esses fornecedores estão aqui na Galeria JM, aqui no Parque das Feiras, em Toritama. Abração, então, aí, pra você de todo o Brasil. Chegando, se inscrevendo, deixando aí seu like, o seu comentário também. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Obrigado.